Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuta os meus filhos e respondo O teu clamor subiu ao meu trono e eu ouvi As tuas lágrimas foram trazidas para mim Assim como fiz com José Mesmo farei com você Pois eu sou Deus e vou mudar a sua história E quem poderá impedir quando eu quero agir A palavra para a sua vida, filho, é levantar Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é ressuscitar Em nome de Jesus recebo a vida A promessa está de pé É assim que eu creio Me levantei do meu trono Pois sou Deus que escuta os meus filhos e respondo Seu clamor subiu ao trono e eu ouvi Suas lágrimas foram trazidas para mim Assim como fiz com José O mesmo farei com você Pois sou Deus e vou mudar a tua história Ninguém poderá impedir quando eu quero agir A palavra para a sua vida, filho, é levantar Toma a sua cama e anda A palavra para a sua cama, filho, é ressuscitar Em nome de Jesus recebo a vida A cruz, a promessa está de pé E está de pé Toda promessa que te fiz Está de pé Toda palavra liberada Lembre de quantos livramentos eu te dei Pra chegar até aqui E o choro pode até durar a noite inteira Nasceu amanhã, alegria E eu sou Deus e não sou homem pra mentir A promessa está de pé A palavra para a sua vida, filho, é Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é Ressuscita Em nome de Jesus recebo a vida A promessa está de pé A promessa está de pé De todas as promessas que o Senhor fez a casa de Israel Nada falhou Nada falhou Nada falhou É por isso que eu profetizo que vai cumprir Tenha paz É tempo de ficar de pé Porque a palavra dita pelo Senhor não cai por terra, Samuel O que Ele fala, Ele cumpre A palavra para a sua vida, filho, é Levanta Aleluia Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é Ressuscita Em nome de Jesus A promessa está de pé A palavra para a sua vida, filho, é A palavra para a sua vida, filho, é Levanta Toma a sua cama e anda Toma a sua cama e anda O choro acabou A palavra para a sua vida, filho, é Ressuscita Em nome de Jesus Receba a vida A promessa está Está de pé De pé Está de pé Tudo que Deus falou está de pé Passarão os céus e a terra Mas as minhas palavras, diz o Senhor Não passarão Obrigado, Jesus Está de pé Agora, amor Galería A CIDADE NO BRASIL